Olá senhoras e galera, quem tá aqui é a Sra. Pedro e galera Eu tô mais uma vez aqui Com É, eu vou fazer o seu amor Uma vez que eu gostaria de mostrar O que vocês conseguem Eu falei Gostei 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 Bem dura Bem dura Tá lindinho, mano Tá lindinho E se vocês querem mais Homenagens aqui no canal Vê o seu like Me dê um botão pra chegar a 300 inscritos E mano, foi isso Tchau Essa bonita funciona aqui Aqui é o seu pedido